Bem-vindo ao Rick Trip, esse é o seu canal de viagens. Quando a viagem está tudo certo, beleza né? Mas quando ela não sai como esperado, o que a gente faz? Isso aí, finalmente chegou no fim. Neblina no aeroporto, então não sei se eu vou conseguir embarcar hoje. Bem-vindo ao Rick Trip, esse é o seu canal de viagens do YouTube. Hoje a gente está aqui em Balneário Camboriú. Espera aí, Balneário Camboriú? Eu não saí de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é muito legal, então eu resolvi ficar mais uns dias. Não é brincadeira, o voo foi cancelado. Então a gente vai ter que dormir mais uma noite em Balneário Camboriú. Agora eu vou falar assim, não vou falar de outras companhias aéreas, vou falar da Azul. Azul, prontamente eles já chamaram o transfer pra gente. Hospedaram a gente no Hotel Higer, é um hotel bom. Eu não conhecia pessoalmente, mas já conhecia por nome. E vão pagar a janta. Então amanhã a gente vai embora. Definitivamente. Definitivamente não, né? Amanhã a gente vai embora. Pode ser que eu volte um dia. Mas Balneário Camboriú não quer deixar a gente ir embora. Então, aqui ó, só pra vocês verem. Azul, tá? Quartinho. Banheiro. Tem até uma cozinha, né? Aqui no Brasil, por enquanto, mesmo que tenha problema meteorológico, as companhias aéreas são obrigadas a arcar com todas as despesas. Eu não vou entrar no mérito se está errado, se está certo. Mas aqui no Brasil, por enquanto, por qualquer motivo que seja cancelado o voo, a companhia aérea tem que arcar com todas as despesas do passageiro. Tá? Alimentação, transporte, hospedagem e reacomodação no próximo voo. Fora daqui não é bem assim, mas aqui por enquanto é assim. Azul, de pronto, já deixou tudo esquematizado. Ah, cancelou o voo, já tinha o trânsito esperando a gente. Todo mundo foi super simpático, foi super prestativo, resolveu rapidinho. Então fica a recomendação aí. Azul, trabalha direitinho. É a cortesia da Azul. Vamos conhecer aqui um pouquinho o hotel. E aí ? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá aqui É isso aí Azul pagou Tchê, tem onde dormir Tem o que comer E é isso aí, amanhã a gente tá indo embora As duas e meia da manhã aqui do hotel Pra embarcar Gostou do vídeo, dá o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Abraço